Bom dia, gente! Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui da roça. Aqui, ó, um pé de cacau. Tá bem carregado ele, hein? Aqui, ó, um bambuzal. Aqui, ó, um pé de ginipapo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora o lago. Esse lago aqui, pessoal, tem bastante lápia, carpa, traíra, cará. Tem bastante peixe aqui nesse lago aqui. Olha, é cheio de peixe aqui, só peixe bruto nesse lago. Outro dia eu vou gravar um vídeo pescando aqui pra vocês poderem ver. Ali tá os bois. Vou mandar aqui mais um pouquinho pra mostrar um pouquinho mais aqui do sítio pra vocês. Tchau, 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 tchau. Aqui, ó, um pé de jaca. Só não tá carregado, mas quando dá, ó, ali também tudo é jaca. Quando dá, ele carrega bastante esse pé aqui. 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 Aqui, pessoal, já vou mostrar pra vocês agora. Já são as mangueiras. Também dá muita manga na época de manga. Olha essa árvore aqui, a altura. Muito antiga essa árvore. Aqui, ó, que maravilha. Coisa mais linda. Vida na roça é muito bom, pessoal. Muito bom vida na roça. Você que tem sonho, um dia ter o seu sítiozinho, sua chácara, morar na roça. É muito bom aqui. Muito bom. Aqui a gente planta, a gente colhe. Entendeu? E Deus vai abençoando. Olha que maravilha. Aí a nossa criaçãozinha. Jaqueira. Jaqueira. Vou aqui mostrar um pé de cajá pra vocês. Olha como tá carregado esse pezinho aqui de cajá azedo, pessoal. Olha só. Muito carregado. Muito carregado mesmo. Olha que maravilha. Ó. Vou comentar aqui pra vocês verem melhor. Olha que benção. Cajázinho aqui é bem azedo. Eu gosto muito de fazer suco, pessoal. Fazer suco é bom. Olha aí. Olha que benção. Esse aqui também é outro pé de genipapo, pessoal. É muito alto. Tá carregado, mas... Ele é bem alto. Vai ser difícil de eu mostrar pra vocês. Olha o Mali que tem mais coisa pra eu mostrar pra vocês. Pessoal, se você gosta de vida na roça, se você gostou aqui desse vídeo, estou mostrando um pouquinho aqui da roça pra vocês, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e ajuda o canal a crescer, pessoal. Desejo a todos vocês um dia abençoado, pra que o Pai do Céu possa abençoar a vida de cada um de vocês. E é isso, pessoal.